Hey guys, what's up? Aqui é o René de Macena da English Experience. Eu tô vendo aqui que você gosta de estudar inglês com texto, não é? Quer ter acesso a mais de 100 textos em vídeos com legendas em inglês e português, igual a esse que já tem disponível aqui no meu canal? E ainda, várias atividades em PDF, arquivos em MP3 para downloads, exercícios de fixação corrigidos, e exercícios de neuroaprendizagem e neuroassociação. E ainda, a aula de análise textual em que eu explico pontos importantes da gramática e da pronúncia de cada texto. Então eu tenho uma excelente notícia pra você. Eu liberei o acesso ao meu curso de inglês com textos. Isso mesmo, você vai ter acesso a mais de 100 textos e uma tonelada de ferramentas, exercícios e técnicas que vão te auxiliar a aprender inglês de um modo tão simples, tão fácil, em que você vai conseguir pronunciar tranquilamente até mesmo aquelas palavras mais difíceis. E o melhor, por você estar vendo este vídeo aqui, eu liberei um cupom super especial de desconto pra você garantir sua vaga hoje mesmo. Aqui na descrição deste vídeo tem um link em que vai te direcionar para uma página em que eu explico com muito mais detalhes como funciona este curso incrível e que está com um preço inacreditável. Então é isso, pessoal. Clique nesse link e tire todas as suas dúvidas nessa outra página que você vai acessar. Bye, bye!